A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Será realizado na quarta-feira, 14 de março, no CTG Província de São Pedro, uma palestra com o Tenente Coronel Luciano Zucco sobre dicas para se prevenir da ação dos criminosos nas mais variadas circunstâncias. O especialista em segurança pública abordará diversas fases da criminalidade e oferecerá dicas simples e objetivas para o cidadão se prevenir da ação dos criminosos. A palestra Segurança Pública do Estado e Município acontece a partir das 20 horas e 30 minutos e a entrada será somente um quilo de alimento não perecível, que serão doadas para uma instituição de caridade do município.